Galerinha, antes de começar aqui esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês aqui um favor extremamente simples, ok? Eu quero que vocês vão agora, no primeiro link da descrição aqui do vídeo, pra se inscrever no canal Let's Play do meu brother Gian, beleza? Ele perdeu aí um canal com 2 mil inscritos, o YouTube deletou o canal dele sem motivo nenhum, senão ele vai strike nem nada. Então eu queria dar com a força pra ele, então, estou contando com você, gente. Por favor, passa lá e se inscreve, ativa o sininho, porque ele vai fazer conteúdo muito top aí de gameplays em Android, ok? Basicamente é isso, então estou contando com vocês, vão lá, se inscrevam, pra ele bater dois caras de novo rapidinho, eu sei que vocês conseguem, né? Então é isso, e solta a intro. Olha só quem é que está aqui, ó, com camisa do Naruto pra gravar vídeo de Dragon Ball. Aqui, ó, o Narutinho, ó, nice estampa. Então é isso, rapaziada, estampas fodas como essa aqui, além de várias outras, vocês vão encontrar camisasnostalgicas.com. Eu comprei esses dias aí muitas estampas fodas e vou fazer unboxing aqui no canal quando chegar e vocês vão ver que o negócio é realmente foda, com qualidade e sincronia, beleza? Se você já curtiu só vendo essa daqui, velho, vai no link da descrição, compra da sua camisa e usa o meu cupom hashtag MCRDelícia pra ganhar aí uns descontos bem fodões, beleza? Então chega de enrolação e solta a intro, vamos começar esse vídeo aqui porque, velho, mod de novo é 10 mil likes, esse mod aqui está muito top, então, velho, já solta a intro. Salve, galera, saia a Jin, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e é isso, rapaziada, saio aqui mais um mod novo do Pipe Games, nosso criador de mod deliciosamente foda, deliciosamente épico. Então, vamos lá, vamos começar logo aqui, game na tela, nossa, mano, eu nunca começo um vídeo nessa tela aqui, né? Vamos lá, vamos lá, então. É o seguinte, musiquinha de quê de fundo? Mas, mano, Dragon Ball Budokai 3, mano, a abertura Budokai 3 aqui de fundo não tem coisa melhor, né? Convenhamos. Então é o seguinte, mod novo é 10 mil likes, esse aqui é o Dragon Ball Z Budokai 3 KS 3 versão AF remake, beleza? Esse aqui é um remake versão 2, mano, faltou até, ah, faltou, ah, bicho, eu estou muito emocionado com esse mod. Então, beleza, para você que é fã das incríveis anomalias nesse incrível game, esse aqui é o mod pra você, porque tem muita coisa nova aqui, fusão nova também, né? Tem muita coisa louca aqui, então, a gente vai conferir agora. Começando aqui já com o Goku, o PSA de 12, né? Mano, olha esse cabelo, bicho, está pronto para o carnaval aqui no Brasil, velho, ó, o Vegotas, o PSA de 12 também, Evil Vegeta, velho, mano, Evil... Vocês estão ligados, né? Evil Goku Super Saiyajin 12, brother, não tem o que falar, não tem o que dizer. Aqui o Zyko e temos aqui também novo, galera, esse aqui não tinha no mod anterior. Devil Gohan Super Saiyajin 2, tem até as asas ali de morcego, é o Batman. E o Broly Super Saiyajin 10 nunca pode faltar, né? E aqui temos uma linha só de Super Saiyajin 3, como vocês podem comentar aqui. Esse mod, ele gosta de dividir as suas formações em abas, né? Então temos aqui Super Saiyajin 3, temos aqui a rapazada aqui na sua forma base, né? Com todas as transformações normalzinhas também. Aqui o Gohan Super Saiyajin 4, até o Super Saiyajin 5, beleza? Com todas as suas focas em transformações. O Goten, do Dragon Ball GT. O Vegeta aqui também com as transformações dele, né? Até o Super Saiyajin 4. E aqui o Tranks da espada com apenas a sua transformação inicial, né? Aqui a Pamba, milos polêmicos, que nunca pode, nunca deve faltar. E o Goten, do Dragon Ball GT aqui também, beleza? Aqui abaixo temos uma aba só de Super Saiyajin 5, né? Como vocês podem estar vendo aqui, sempre tem essa aba maravilhosa. E aqui uma aba de fusão. Aqui a maioria é fusão, né? Temos aqui o Gohan do Futuro, né? Com as suas transformações também. Aqui o Tranks da espada, dessa vez com mais transformações, né? Temos até o Saiyajin 3, 4 e 5 aqui. Aqui o Pisseta, né? Que sempre... Seria polêmico esse Pisseta, velho. Pisseta sempre polêmico. Aqui o Chinshan. Aqui o Vegetranx. E o Gotenks. E o Gogito, né? O Gogito aqui tem altas transformações. Inclusive o Super Saiyajin 8, bicho. Mano, muito, muito bizarro. E aqui o Goku, o Legendário Super Saiyajin. Depois vou fazer um vídeo só com esse Goku aqui, velho. Depois. O Rigo. E aqui o Goku Super Saiyajin perfeito, né, velho? Perfeito, mano. Como assim? E aqui altas anomalias, cara. Mano, que porra é essa aqui, velho? Eu não faço ideia do que seja isso aqui. Cabelo no olho é foda. E aqui temos um aba só de Super Saiyajin 4, né? Vocês podem estar vendo aqui só Super Saiyajin 4, né? Coisa maravilhosa. Aqui temos mais um aba de fusões e coisa aqui do Dragon Ball Xeno. Enfim. Só fusão cabulosa aqui. E aqui, velho, o que eu acho mais absurdo foi isso aqui, velho. Que tipo, um Super Saiyajin, mano. Tipo, tem alguma coisa mais absurda que isso? Aqui o Baby Cooler, o Baby e o Cooler junto, né? Gohan, Super Saiyajin 6, que meu Deus do céu. Aqui o Vegito, com algumas transformações também. O Gogeta, beleza. Padrãozeira aí. O Broly, até Super Saiyajin 4, né? Aqui o Gotenks. Aqui o Gotenks, a Zen Dragon Ball GT. O Goku. Nossa, Super Saiyajin legendário, velho. Aqui o Rigor de novo. E aqui o Baradoc também com as suas transformações. Fechou? E aqui temos a Abad Evil Super Saiyajin. Temos aqui o Evil Godito. Evil Goku, né? Falei estar vendo aqui muito louco de selvagem. E agora aqui é Evil Verdita. Temos aqui Evil e Devil, velho. Qual a diferença, mano? Não tem diferença. Evil Godita. Nossa, mano. Essas asas estão muito loucas de selvagem, bicho. Evil aqui. Nossa, mano. Olha isso, velho. Mano, depois vou fazer um vídeo só de Devil, velho. Só de Devil aí. Olha isso, brother. Olha isso. Que skin fodida, brother. Olha isso aqui, mano. Muito louco mesmo. E aqui temos algumas fusões, né? Algumas fusões bem absurdas. Como, por exemplo, isso aqui, né? O Super 17 com a 18 absorvido, né, mano? Não faz sentido isso aqui. Não tem uma gota de Nexo. O PS7 aqui, ó. Black Goku, PS5 e 7. Dark Angel Vegeta. E aqui a galerinha do Dragon Ball GT, né? Temos aqui o Baby absorvendo algumas pessoas. Fundindo-se com outras, né? Enfim. E aqui, uma aba só de Super Saiyajin 5. E basicamente é isso. Acaba aqui a nossa review desse mod, beleza? Vamos fazer agora aqui um X1, né? Colocar aqui o Evil Goku. E vou colocar também... Deixa eu ver. Colocar... Deixa eu ver quem eu vou colocar. Pisseta. Vamos lá. Vamos testar o Pisseta. Versus Vegeta. E o PS12 também. E versus alguma fusão aqui também, né? Vamos colocar a fusão do VG Trunks. Já transformado. Beleza? Vou fazer aqui um 2x2. Rapidão. É... Só pra testar, né? Deixa eu ver. Vamos lutar aqui nessa delícia. Então, galera. Não esqueça que o teu like é deveras importante aqui pra esse vídeo. E a sua inscrição é deveras importante aqui para o canal, brother. Então, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos, irmão. Beleza? Ah, por aí também pra deixar um comentário aqui abaixo. Que é o feedback também, brother. Não precisa nem falar que é importante. Olha só que skin, brother. Olha só que skin insana, mano. Que skin zoada, bicho. Olha só o lado do Vegeta, brother. Olha o lado do Vegeta. Que loucura, mano. Que loucura. Barra azul padrão, né? Não pode faltar. Vamos lá. Bora ver aqui os combos. Tá preu. Tá preu. Ai, 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 ai. Já foi embora 4 barras do BHP. Deixe que foi uma negativa. Já foi embora 5 barras dele. Ah, velho. Não dá. Não dá pra... Nossa. Nossa, tem bem mais barra azul agora, mano. Olha isso. Tem bem mais barra azul. A impressão minha. Teve essa impressão. Não sei. Mas eu, tipo... Pra mim, parecem mais barra azul, velho. Nossa. Nem pegou. What the fuck? Moyarô. Peguei no X. Eu quero ver agora o especial máximo, né? O especial supremo. Deixa eu ver aqui. Eita preu. Nossa, mano. Esse ataque é muito bonito. Nossa. Nossa. Oxe, mano. Era pra refletir as bolinhas. Nossa, vai morrer. Planeta... Ah... Nossa, duas... Nossa, bicho. Nossa, deu 7 barras, mano. 7 barras de HP do Vegeta, mano. Pelo amor de Deus. Beleza. Ó, mano. Esse skin tá muito legalzinha, velho. Ó, curtei a skin, ó. Na moralzinha, curtei a skin. Vamos ver agora aqui se o Pisseta sabe combar. Opa. Mano, tem costure break e tem boost break. Melhor coisa. Nossa, bicho. Botar HP. Nossa, mas o Pisseta é bem... O Pisseta é bem mais forte, cara. O Pisseta é bem mais forte. Na moralzinha. Olha só, velho. Nem a bolinha de energia dele eu sinto, mano. Que roubado. Vamos ver agora aqui o cima. Mano, tipo, tem bem mais barra azul, velho. Olha só, tem muita barra azul agora. Não é impressão minha, não. Que tem mais barra azul, sim. Ah, vacilão. Pô, mal vacilão. Olha isso, que vacilão. Você quer alugar aqui o Especial Supremo? Meu Lidl. Mano, está transportando muito. Nossa, mano. Qual o bicho de locadora não é muito vergonhoso pra mim, bicho? Vamos ver. O que é isso? O que é isso? Que viagem é essa, velho? Mano, esse nara aqui é muito grande. Até transporta muito. Drolei. Eu até transporta muito. Não tem nem graça. Eu não consegui fazer combo desse jeito. Nossa, passa aí, mas está aqui agora. Drolei. Quer morrer? Quer? Falou. Então, rapaziada, basicamente é isso aqui. O novo Dragon Ball Z. Velo Kai-T, Kai-Shi 3, versão AF, remake, versão 2, do PP Games, ok? Não esqueçam, é claro, de conferir o trabalho do cara aqui no link da descrição. Vão lá, baixem o jogo, beleza? E também, é claro, deixa o like no vídeo dele, porque ele teve o trabalho de querer inscrever o mod aqui pra gente. Essa versão 2 remake das Anomalias. Pra você que curte Anomalias, esse mod aqui vai ser perfeito pra vocês, ok? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Deixar muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Você é foda. Valeu. E tchau.